Fala família, tudo bom? Um vídeo polêmico, um vídeo que muita gente não vai gostar, muita gente vai deixar sua opinião aqui, mas por favor, deixa sua opinião respeitando a minha e a dos colegas. Eu já vou logo avisando no início do vídeo. Essa aqui é a minha opinião, esse vídeo aqui é um vídeo de opinião, é o meu veredito, meu humilde veredito, sobre a CG, a Honda CG. E aí eu não vou entrar nas variáveis, fã, titã, beleza? Eu vou falar CG mesmo. Essa moto, ela teve o início de produção no meados dos anos 70, inicialmente produzida aí, varetada, uma moto varetada, moto com muito torque, com muita força, muito robusta, produzida para o uso bruto, o uso severo para o trabalhador, para o deslocamento, mas também para o uso severo. Realmente é uma moto que faz jus à sua história, a CG, a moto mais vendida do Brasil, impressionante a quantidade de motos vendidas, e desde então, desde do meados dos anos 70 até hoje, é imbatível, e é uma moto que no decorrer do tempo, ao invés de você ter aí um aumento de durabilidade, um aumento de qualidade, não, a Honda, ela prefere o aumento do lucro e a diminuição da qualidade. Essa é a minha maior crítica à CG. Você tem aí muitas pessoas que têm a varetada e falam muito bem da varetada, realmente um motor indestrutível, um motor muito durável, um motor que raramente quebrava, um motor que demorava muito para se abrir. Quem teve varetada sabe disso, muitas pessoas vão comentar aqui, então quem teve CG varetada deixa aqui nos comentários e conta aí seu relato de quando foi aberto o motor e se você conhece alguém, quantos mil quilômetros rodou esse motor sem abrir. E aí a curva de qualidade e durabilidade na Honda, ela não foi muito bem desse jeito, né? Aumento de tecnologia, aumento de qualidade e durabilidade, a curva é bem diferente. Quanto mais qualidade você vai... Qualidade, não vamos dizer qualidade, vamos dizer tecnologia. Quanto mais a tecnologia aumenta, a qualidade vai caindo e a durabilidade vai junto. Infelizmente, e aí com a mudança do motor varetado para a árvore de comando única, você teve aí algumas vantagens e a gente tem que falar mesmo dessas vantagens, é evolução. Você teve aí mais velocidade final, com torque e economia de combustível, tá? Não vamos só ver também, ah, o comando, a árvore de comando única não é legal, né? O OHV, que é o comando varetado, e o OHC, né? Então, não vamos também falar só mal desse motor agora, que é a árvore de comando única. Não é bem assim, é um... A Honda conseguiu unir os dois mundos, então você consegue ter uma boa velocidade e você consegue ter torque com a economia de combustível. Coisa que na varetada você tinha mais consumo de combustível e você tinha mais torque, mas você não tinha velocidade final. E que para o uso urbano você ter esse equilíbrio é muito importante. Só que, no decorrer dos anos, as motos da Honda começaram a perder qualidade. Os motores começaram a ficar mais frágeis. E aí, por que, galera? Lucro. Você tem aí uma baixa dos materiais aplicados, né? Aço de baixa qualidade, material de baixa qualidade para aumentar o lucro. E aqui no Brasil a Honda lucra muito porque ela nada de braçada. É a moto de longe mais vendida do Brasil. E os caras estão nadando de braçada. E quando você está no mercado sentado no pudim, você não tem tanta concorrência assim, você acaba não tendo aí muita vontade de se mover, de você ter aí uma melhora na qualidade da moto, uma melhora na tecnologia da moto para você poder competir um mercado que não é muito competitivo como o nosso e não é mesmo. Se a gente pensar que a Yamaha tem 20% do mercado, me corrija aí, tá, galera? Ela tem um percentual muito pequeno, 20% ou 10%, sei lá. É muito pequeno. E a Yamaha está sentada no pudim também e diz, ah, vamos nessa. Estamos vendendo moto, deixa a Honda lá em cima e a gente está aqui com nossos 10%, 20% e vamos nessa. Então, a gente tem um concorrente, né? O Picolé Chuchu e a Yamaha. E aí, se você que é meu inscrito, novo inscrito, seja bem-vindo. Meu nome é Chico Sepúlveda. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e não sabe o que é Picolé Chuchu, assista esse vídeo aqui. Eu, muitos perguntam, Picolé Chuchu, por que Picolé Chuchu e a Yamaha, né? Eu chamo a Yamaha a Dona Yamaha de Picolé Chuchu. Então, assiste esse vídeo aí que vocês vão entender por que eu chamo de Picolé Chuchu. Então, Picolé Chuchu, ficar sentado no pudim também não se empenha muito. Nós temos o mercado fechado, nós não temos tantas motocicletas assim no mercado, tantas marcas, né? Motocicletas, marcas, modelos. A gente não tem tanto assim no mercado. Então, você acaba tendo aí pouca concorrência, pouco interesse da própria Honda, a gente falando de CG, para poder ter uma evolução. Então, assim, várias coisas faltam na moto, sabe? Algumas motos não tem nem pisca-alerta, demorou muito, não sei nem se tem pisca-alerta, certo? Então, tem coisas assim que são básicas, que em outras motocicletas, vou citar aqui as motos da Suzuki, né? As finadas motos de baixa cilindrada da Suzuki. A GSR 150i, injetada, completa. A moto com um acabamento primoroso, marcador de combustível, marcador de marcha. Então, a moto era mais barata na época, a Suzuki hoje não traz mais, a JToledo não traz mais motos de baixa cilindrada, mas já tinha, sim, um acabamento muito superior do que qualquer moto de baixa cilindrada da Honda. Por que a Honda não tinha interesse? Porque vende. Está vendendo. Eles conseguem vender. Eles têm, realmente, a maior rede autorizada do Brasil. Muitas empresas produzem peças paralelas, você tem aí uma mão de obra muito barata, né? Todo mundo consegue consertar a moto da Honda, CG, estou falando da CG, tá, pessoal? Especificamente. E você acha que qualquer biboca você acha uma peça da CG e mesmo você comprando uma peça cara, original, na Honda, vende. Então, para que a gente vai dar bola? Não vamos mudar, não. Um time que está ganhando não se mexe. Então, esse foi o pensamento. É o pensamento da Honda e eu, sinceramente, dando aqui meu veredito, não vale a pena. A CG não vale a pena. Não vale mesmo. E eu não digo porque é uma moto ruim, de não ter potência, ou porque ela é mal construída. Não é isso. É porque realmente, de fato, galera, os materiais empregados na produção desse motor são de baixa qualidade. Tá? Esse é o motor. E não estou dizendo que o motor não tem um projeto bom. Eu não estou falando que, por exemplo, a concorrente direta, que é a Factor, é uma moto inferior ou elas são equivalentes ou que a CG é inferior à Factor. Não. São motos equivalentes. Se você colocar na ponta do lápis, olhar a ficha técnica das duas, você vai ver que torque é muito parecido. Mesmo a Factor 150 e a Honda atual sendo 160, você vai ver lá questão de peso, potência, torque, que cavalaria são equivalentes. Beleza? São duas motos extremamente equivalentes. Então, você... E até na tecnologia, né? Vamos colocar aí que eles colocam no painel digital, acabamento, amortecedor, é tudo igual. Os caras fazem tudo igualzinho pra ficar naquela briga bem tete a tete, sabe? E aí o consumidor fica doido qual moto eu pego, mas aí o cara vai lá porque Honda é Honda e o cara pega a Honda até porque a Honda ela consegue invadir aí muitas pequenas cidades, pequenas regiões, principalmente aqui no Nordeste, a Honda impera. Então, muitas pessoas também pensam no seguinte, e aí eu vou chegar ao ponto do porquê que eu não recomendo mesmo, tá? Eu vou falar da parte do motor. Mas, vamos pensar numa coisa? Quando uma pessoa chega e fala assim, eu tenho certeza que vai ter um inscrito aqui que vai dizer o seguinte, ah, mas na revenda a CG é melhor. Se você quer, eu já vi, inclusive nesse vídeo que eu fiz aqui, entre a Factor e a CG, muitos disseram, ah, mas pra revenda a CG é melhor do que a Factor. Sim, mas vamos pensar o seguinte, você vai comprar uma moto pra revenda. Vamos imaginar a seguinte situação, você, moto fretista, você vai comprar moto pra trabalho, tá? Eu não tô nem falando do cara que vai comprar moto pra deslocamento, mas você vai comprar moto pra trabalho. Então você vai usar a moto de forma severa, vai passar muita marcha, vai usar todo dia, vai usar, sei lá, 12, 14 horas por dia a moto, e você vai no trânsito, muita marcha, vai usar muito kit em relação, motor, embreagem, beleza, uso severo. Vamos colocar aí que você vai rodar aí 100 mil, pronto, 100 mil quilômetros em dois anos, beleza? 50 mil por ano. Você vai rodar e você pensa assim, bom, já deu 100 mil, vou passar a moto, vou vender fácil. Aí o cara que vai comprar vai pegar a tua bomba, cara. Então pra você que vai vender, que comprou uma moto zero, ah, é moleza falar que vende fácil. Mas o pobre coitado que vai comprar uma moto com 100 mil, que é uma bomba prestes a estourar, vai se ferrar. Mas vai se ferrar mesmo, porque o motor da 160 não aguenta muito, não aguenta. Ele vai começar a piar com 100 mil quilômetros, tá? Isso aí, 100 mil, 130, às vezes nem isso. Então, essa é a minha maior queixa ao motor da Honda. Eu não estou falando que a tecnologia não é boa, não estou falando que o conjunto da moto não é bom. A moto é excelente, mas é um motor que não é durável. Então, pra quem compra e tira a moto zero, é muito fácil falar que a moto vende rápido, vende fácil, tem boa revenda. Claro, você vai pegar, vai usar a moto, vai lascar a moto e aí vai passar pra outro pobre coitado que vai pegar a bomba. E aí o cara vai pensar, não, vou pegar a manutenção é barata, show de bola. E aí vai estourar a bomba daqui, sei lá, 50 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, vai ter que fazer o motor, o motor vai piar, vai ter que abrir o motor, tá? Mas é baratinho a manutenção. Agora, vamos pensar na concorrente, a Factor. Comprovadamente, você tem motores aí com mais de 200 mil quilômetros rodados sem abrir, tá? O tratamento do motor do picolé de chuchu, da Yamaha, é muito superior. Então, por esse motivo, e somente por esse motivo, é somente por esse motivo, galera, eu não recomendo a compra de uma CG. Ah não, tem mais um motivo, seguro, tá? Seguro caro, é muito visada pra roubo. Então, se você, mesmo em qualquer lugar desse país, a moto, é a moto mais roubada do Brasil, tá? É a moto mais roubada do Brasil, porque é a moto que você, que o, o cara ele gosta, ele vai pegar, ele vai depenar a moto e vai vender as peças, porque é a moto mais vendida. O mercado negro de peças pra CG é gigantesco. Então, você ainda vai correr o risco de ter uma moto dessa e de sofrer um assalto. Pagar um seguro muito mais caro, vamos lá, pelo menos aí 30% mais, 30, 40% mais caro do que o de uma Factor. Você ainda tem esse problema. Então, você vai comprar uma moto e aí, repito, não tô falando de design, não tô falando do conjunto. Conjunto é excelente, mas motor, você vai ter uma moto que você não vai rodar mais de 100 mil quilômetros com ela. Ela vai começar a apresentar problemas, vazamentos, problemas, tá? Você vai rodar 100 mil quilômetros e aí, claro, o cara que vai tirar a moto zero, o cara espertão, ele vai dizer, vou rodar aí 100 mil, 80 mil e vou passar. O cara lá, o bobão que vai comprar, vai pocar na mão dele essa bomba, certo? É uma moto que não aguenta. Esse motor 160 e até digo, o 150, né? O 150 que é um motor muito bom, que muitos falam, a moto carburada, a moto mais antiga, que houve essa mudança aí, 2015 mudou do 150 para o 160, tiveram mudanças sutis de design e tal, a moto ganhou aí 6% de potência em cavalaria, beleza, ganhou alguma coisinha, mas tudo isso por causa do Promote 4, a segunda fase do Promote 4, nada mais do que isso, tá? A Honda tinha que fazer esse up de cilindrada, né? Para poder compensar aí a questão de emissão de poluição, dos gases, o Promote 4, o famoso Promote 4, ela aumenta um pouco a cilindrada, mas por isso que eu estou dizendo, a equivalência a uma moto do Picolete Uxu é a mesma, é como se fosse uma moto de 150 cilindradas bombadinha, tá? Um pouco mais forte, tem um pouco mais de fôlego, mas o torque é basicamente o mesmo. Então, eles tiveram que fazer isso em 2015 e desde então as mudanças não fizeram nenhuma diferença em relação à durabilidade do motor. É um motor que não tem durabilidade. Então, você, meu querido inscrito, você, minha querida inscrita, que está começando agora no motociclismo, está pensando em comprar uma moto, e aí você mora numa cidade que não é capital, que só tem Honda, e aí tem uma Yamaha, e aí você pensa assim, poxa, mas é Honda, vai ter melhor revenda, mas pra que você vai comprar uma moto pensando já na revenda? Você já vai comprar uma moto pensando em revender? Não compra a moto assim, compra a moto pra ficar cinco anos, pra rodar, pra valer a pena o investimento que você teve. Se você comprar uma moto pensando que a cada quilômetro você está perdendo dinheiro, faz o seguinte, não compra a moto, usa Uber, vai de busão mesmo, ou anda de bicicleta que vai fazer mais bem a sua saúde. Não compra a moto, porque se você ficar nessa neura achando que a cada quilômetro rodado você está perdendo dinheiro, você vai ficar paranoico, paranoica, não rola. Então pega uma moto, quer tirar uma moto zero? Quer pegar uma CG zero? Pega, beleza, fica cinco anos com essa moto. Se você não é moto fretista, se você só quer se deslocar pro trabalho, não vai ter uso severo dessa forma, como quem trabalha mesmo com a moto, poxa, beleza, você vai ter a moto aí por cinco anos, você vai rodar cem mil quilômetros rodados, você vai rodar bastante com a moto, mas você simplesmente, quando tiver naquele momento lá dos cem mil quilômetros, bateu cem mil quilômetros, você vai começar a ver os problemas aparecendo. Se você tivesse uma outra moto, uma Factor, você não teria esse problema. E aí eu estou falando do concorrente direto. Claro que hoje existem outros concorrentes, outros players, inclusive a DK150 da Hauju, que tem aí, está chegando com injeção eletrônica a partir de 2020, uma coisa que todo mundo estava esperando, é um bom player, é um forte player, esse motor da Hauju é o mesmo motor da Intruda 125, é o mesmo motor fabricado pela Hauju da GSR 150, da IES, todas as motos da Suzuki, as motos de baixa cilindrada, os motores são fabricados pela Hauju, que é uma sucursal da Suzuki lá na China. Então, são motores robustos, tá? Então, essa DK150 está fazendo muito bom nome na região sudeste, por quê? Muito roubo, de CG, de facto, então o pessoal está comprando muito essa moto, porque o seguro é mais baixo, é uma moto menos visada a roubo. Então, mais um player, a gente tem que bater palma. E é isso, galera, eu acho que não vale a pena, se você está pensando em pegar uma CG, se você é desavisado, faz um estudo, pesquisa, assista outros canais, tá? E aí eu não estou xingando, não estou dizendo que a Honda não presta, eu não estou falando que a moto é uma porcaria, eu não estou dizendo isso, galera, eu só estou parando e analisando, dando o meu veredito em relação ao motor, a moto ser muito visada a roubo e ao seguro ser muito alto e ser bizarramente alto, principalmente no Rio de Janeiro. É muito caro ter uma CG no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Então, esses três fatores detonam completamente a moto, mas para mim o pior de todos é a falta de durabilidade de um motor, tá? Um motor consagrado, uma moto consagrada, é uma pena que a Honda não tenha elevado a tecnologia e colocado a durabilidade junto, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Picolé de Chuchu, as motos, as Factor, as anteriores, eram horrorosas. O Picolé de Chuchu não sabe fazer moto bonita, moto de baixa cilindrada bonita, o Picolé de Chuchu não sabe fazer. Aprendeu, começou a fazer moto bonita com a Crosser, né? E aí, eles começaram a fazer a Factor mais bonitinha, hoje é uma moto um pouco mais bonita e agrada até um pouco mais aos olhos do consumidor. E aí, eles estão conseguindo evoluir, mas o motor é imbatível, o motor é durável. Então, se você está buscando uma moto de 150, 160 cilindrados para começar a sua vida no motociclismo, esquece CG. Vai de Factor ou DK 150. Zero quilômetro, tá? Mas se você está pensando nas antigas, eu não vou descartar Suzuki S, que é dura, moto muito dura, muito bruta mesmo, mas vale a pena pelo custo-benefício. Hoje dá para comprar uma IES bem baratinha, uma excelente GSR 150i, tá? Pena que saiu de linha, você tem peças caras, tá? O custo-benefício não é tão bom. Mas duas motos que eu recomendo bastante, DK 150 da Raul Ju e Factor do Picolé Chuchu. CG, não vai não, tá? Pessoal, deixa aqui o comentário de vocês, deixa a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês pensam. Vocês concordam comigo? Quem não concorda, deixa o comentário do porquê que você não concorda. Não adianta dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, deixe sua opinião, simplesmente colabore, seja inteligente, se você discorda de mim, deixe sua opinião aqui, tá? Eu com certeza vou ler e se for uma opinião respeitosa, eu vou até dar um joinha, vou até dar um coraçãozinho, tá? E vamos falar aqui da rifa, Linde 125, se você não sabe, eu tenho um canal aqui, esse canal aqui tem um site de rifas, chicosepulveda.com.br aqui em cima, e vocês podem participar aí de diversas rifas de motocicleta e equipamentos do motociclismo. Eu estou rifando uma Scooter Linde 125, a cota custa R$20,00, tá? Já está acabando a meta, quase, quase chegamos na meta para a gente poder conseguir logo rifar essa moto. Pelo amor, galera, se você está participando, distribui aí, compartilha com a família, com os amigos para a gente poder rifar logo essa Linde. Uma CB400 1981 Relíquia, R$40,00 a cota. Uma Apache RTR200, zero quilômetro, zero quilômetro, galera, R$40,00 a cota. Uma Mirage 250, ano 2006, cuidado a pão de ló, toda lindinha, toda equipada, seca suvaco, plataforma, comando avançado, do meu querido Xando Lervais do canal Bora Rodar, R$20,00 a cota. Kit Motovlog, capacete, luva, jaqueta, câmera SJCAM, S7000, microfone, tudo bonitinho para você começar a ser motovlogger. E se for uma garota, uma inscrita, também vai ganhar uma jaqueta. A jaqueta vai no formato feminino, o capacete vai do tamanho certinho, você, meu inscrito, se ganhar também, o capacete vai no tamanho certo e a jaqueta também. Tá? R$10,00. Tá bom? Estou fazendo essas rifas aí bem acessíveis, o valor é bem acessível, o site é todo automatizado, pagamento feito pelo PagSeguro, boleto bancário, cartão de crédito, débito eletrônico. Ok? Acessem lá e participem das rifas. Um beijo, muito obrigado, deixe seu comentário aqui, quero saber sua opinião e até amanhã. Valeu! Tchau! 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 Tchau!